Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo ao canal Trap Games DBZ e mano, se você é novo por aqui, se inscreve, beleza? Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo novo, deixa o likezão pra fortalecer e é nóis! Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí, beleza? O Dragon Ball Tekai Shin 4 Infinity Worlds, beleza? Só que nessa versão aqui, mano, ele tá em latino, beleza? Na versão latino, então a dublagem tá bacana, tá filé, né? Mas não é BR, mas latino tá filé, que dá pro cara entender e jogar bacaninha da hora, beleza? O menu aqui, ó, tá diferenciado, tá? Ele não tá naquela pegada lá do Budokai aí, tem caixa 4 ou 3 do PS2, beleza? Ele tá, o menu assim, dividido em duas telas, mano, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, beleza? Os avatar estão separados, pá, pá, Industela e as PNGs ficam no meio aí, ó, beleza? Então tá filé, a textura tá top, beleza? Já vou mandando papo logo que a textura tá top e a jogabilidade também, os movimentos, ataques finales, tá tudo modificado e muito top, beleza? Cenários também e é isso aí, mano! Ó, na descrição aí tá as redes sociais, beleza? E o nosso site pra assistir Dragon Ball, dá uma passada lá, mano, quando tu quiser assistir Dragon Ball, só vem aqui no vídeo aí na descrição e vai lá, doidão, beleza? Então é isso aí, rapaziada! Sem mais enrolação, vou tá mostrando como que tá esse mod na gameplay, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo, seus Sayajins! Atlantic от umas André Tchau 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 Ninja descolado Eu já fui, cê já foi Joga a banda na de lá Olha na minha tomoia Vai ver que eu sou favelado Mas eu sou shinobi, né? Adivinha quem é a filha do Hokage quer? Um shinobi descolado Todo mascarado Foda pra caralho Só menos não treinado Com selo blindado Todo posturado Com selo amaldiçoado Só lançando a mateira O malvadão da vila Mas eu não fecho com jacho Eu não faço pacto Faço grana rápida Eu não sou minato Enfilhando tanto Me sentindo caco Dore na gacha e na gata Eu não aprendi como eu faço Eu nem sou Hokage Mas eu tenho a chama Eu nem sou Hokage Mas eu tenho a manha E não dá piranha Que nem eu tô virando E fazer esse flow Se toda semana Mete essa Que o tarde o te surte quebra Eu disse bola de fogo nos pés Eu disse que eu emboca Cobre, lanche, deslice e acerta Não faço pano Você tá me incomodando Então vou chamar o Suzano Aprende com quem Invade essa cúpula E peste com o Kagu E sai chorando Entendi você na certa Se é quem se usa eu detecto Meu genjutsu detecta Que essa é uma brisa certa Risco a banda na na testa No dia fraco não me teste Porque quando eu faço o selo Porra eu estrago a fé Tô tipo o chinope Que é uma sujeiral na guerra Na bag de grifo Tem uma churica em dança Se ele só no alto Minha mira nunca erra Só tem proibido Saindo da minha peste Apose, despose Em cima da rapor Justiça eu disparo e te acerta Com forro Só fecho com os cria Cozinei de maca Nuvem no pão E o que você se fuga Já eu jogo o terro Na aldeia da força Tô pela vingança Eu quero obter força Se o meu ódio é fraco Isso vai ser cobrado E se pau sorto Alguém vai tomar só na boca Um chinove descolado Todo mascarado Foda pra caralho Só menosão treinado Com selo blindado Todo posturado Com selo amaldiçoado Só lançando a mateira O malvado da vila Tudo O malvado da vila O malvado da vila Outro Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal